Moradores de Gênova fizeram um minuto de silêncio nesta sexta-feira em homenagem às vítimas de uma das piores tragédias de sua história, o desabamento da ponte Morandi, que matou 43 pessoas e deixou dezenas de feridos. Os habitantes da cidade italiana buscam curar as feridas e tentam olhar para o futuro. Cerca de 500 pessoas precisaram ser evacuadas na chamada Zona Vermelha situada sob o que resta da ponte e condenada pelas operações de destruição previstas. Muitos só puderam voltar para casa uma vez para recuperar objetos pessoais e ainda vivem em barracas improvisadas. Cerca de 200 metros da ponte Morandi, que tem 1.182 metros de extensão e uma altura de 90 metros, vieram abaixo e sepultaram vários veículos sob escombros e blocos de concreto no dia 14 de agosto. A tragédia causou revolta na população. A queda do viaduto construído na década de 1960 deflagrou uma polêmica sobre o estado das infraestruturas na Itália, país castigado pelas tragédias anunciadas. O viaduto foi a quinta ponte que colapsou na Itália em cinco anos.